Olá pessoal! Para manter você, sua família e amigos cada vez mais informados sobre coronavírus, vamos relembrar alguns cuidados? A transmissão costuma ocorrer pelo ar ou por contato com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro. Além de toque em superfícies infectadas, aperto de mão, seguido de contato com boca, nariz ou olhos. Portanto, não baixe a guarda. Klabin. Cada atitude conta.